Oi gente, meu nome é Christian e hoje vai ser o meu primeiro estúdio de vlog. Eu tenho uma rotina matinal, aprendi coisas com um livro que eu estou lendo agora que o nome é Força de Vontade Não Funciona. E aí assim que eu acordo eu não uso o celular, eu vou meditar, escrevo coisas boas que aconteceram, coisas boas que aconteceram na minha vida, coisas ruins, o que eu posso melhorar. E coloco um objetivo, minha meta final, que no caso é a medicina, e coloco o que eu tenho que fazer para poder passar em medicina. As coisas mais simples. Eu acordei seis horas, agitei minha cama, varrei meu quarto, organizei meu cantinho de estudos, tomei banho, merendei, e planejei o meu dia, todo dia eu faço isso, eu tenho que planejar, e é isso, até daqui a pouco. Agora eu venho colocar o cacto no sol, meu cacto, que todo dia pela manhã eu coloco ele no sol. Olha gente que lembra, deixa eu estar. Gente, nesse momento eu estava dentro do metrô, tive que pegar meu irmão na casa da minha amiga, e aproveitei para ler meu livro. Vocês viram, eu tive alguns imprevistos, tive que pegar meu irmão, que ele tinha para fazer hoje, ele estava na casa de uma amiga minha, e agora eu vou começar a estudar, já almocei. Já peguei marcador, caneta e lápis. Gente, esse momento aí foi o momento que eu comecei a estudar, eu estava estudando matemática, eu tenho as matérias de medidas por dia da segunda, na medida de matemática. Estava usando o tablet da escola que eu ganhei, e não estava tendo tantas distrações. Quando eu estudei na escola, eu tinha mais de distração, e a minha nota está quebrada. Então, deve ser a atenção, mas quem não sabe, é bem complicado estudar, não pode ficar se rechimando a cada vez. Eu tenho as minhas anotações, são as minhas, minhas minhas, minhas, minhas. Eu vou anotando, fazendo o mesmo, não é de... A forma, né? E a minhas pastas, né? Eu vou fazendo títulos, com a tipo de computador, e escrevei com as exames de pochete, e deixei uma minha atenção, não é muito forte, Tchau, tchau. Gente, nesse dia eu fui bastante produtivo Fiz todas as coisas que eu tinha que fazer no dia Mas aí tive uma crise de ansiedade E no outro dia eu acordei muito mal, não consegui ser prático E por isso que eu tô editando o vídeo hoje, dia 16 de dezembro Mas ele foi feito antes Ah, gente, se vocês tiverem gostado do vídeo Eu espero muito que vocês se inscrevam no canal E deixem seu like Vai me ajudar e vai me motivar muito Eu também tô estudando pra uma prova de seleção de um cursinho popular Que fica na Faculdade de Medicina, aqui na UFC E ele é muito bom A prova de seleção vai ser em março E eu espero muito passar Porque os cursinhos conhecidos Farias Brito Are de Sá Eu acho muito caro E não tenho condição de fazer nesse momento Ah, só pra deixar claro Eu também tenho momentos de pausas Pra beber água, comer alguma coisa Só que eu não mostro pra vocês também Não tenho meus momentos de crise Em que eu não tô conseguindo entender a matéria E fico enlouquecendo Então não grave, tá, gente? Mas isso é normal É a realidade do estudante A gente tem o Instagram É cristian.estudos Lá tem algumas postagens, vídeos E quem quiser ir lá Fique à vontade Eu agradeço muito Teve uma parte que eu gravei Mas só que eu acabei não colocando Que era um momento Que eu tinha que fazer exercícios Da matéria que eu tava estudando Só que eu tava procrastinando Porque eu odeio fazer exercícios Mas eu fiz, tá, gente? E... É a realidade É a realidade É a realidade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Nesse momento aí, gente, eu tava vendo um vídeo de como ler dois livros ao mesmo tempo e acabei mostrando o livro que eu tô lendo, que é o Milagre da Manhã. Gente, tô na metade do livro Milagre da Manhã e eu recomendo bastante. Tô lendo do outro também, que é Força de Vontade Não Funciona. Aí eu tava tirando do saco plástico porque eu comprei na Black Friday. Agora são 4 horas da tarde e esse foi o estúdio vlog de hoje. Eu espero que tenham gostado, eu mostrei bastante a minha realidade com alguns imprevistos. Não consegui ler agora no final da tarde, mas vou tentar ler à noite. Espero que gostem, curtam, comentem e se inscrevam no canal. Muito obrigado pra quem assistiu até o final.